Hora de magnólia, remobília, e aqui, gente, a gente faz um garimpo maravilhoso. E hoje o Rodrigo tem uma notícia incrível pra nós, porque é pra aproveitar, né, Rodrigo? Sim, cara, sim. A gente tá com um bazar aqui na loja, entraram muitos produtos, então a gente tá com algumas gôndolas ali de 50%, 40%, 30%. São peças selecionadas, gente, então não é em toda loja, mas é uma seleção super bem feita, com um olhar aqui super apurado do Rodrigo, com descontos de até 50%, um super bazar, pra aproveitar mesmo e adquirir peças únicas incríveis pra casa, não é, Rodrigo? Sim, conheci a loja também, porque a gente tá com bastante material novo, né, e cada caminhada aqui dentro, cada vez que tu olhar pra um gato, vai acabar vendo algo novo ali. Não, e só pra dizer pra vocês, assim, a Magnolia, ela não é um antiquário, porque tem peças de várias décadas, não é, Rodrigo? Mas é um espaço super diferenciado, com peças realmente bacanas, que fazem a diferença, e agora com desconto, então, não dá pra perder mesmo, gente. O Rodrigo também tá na Expo Inter, né? Sim, a gente participou da Expo Inter, e agora no dia 29 tem o Freire de Ouro lá, vão ser mais quatro ou cinco dias. E vocês vão estar lá também. E a gente vai estar lá também na Casa do Laçador, expondo alguns produtos. E comprando também. E comprando, com certeza. É, isso é importante a gente ressaltar. A Magnolia também compra, então, se você tiver aquela peça muito bacana, diferente, mas que não tem mais sentido pra você, liga pro Rodrigo, que ele avalia e vê se, de repente, se encaixa aqui com a loja. Sim, ou até, às vezes, tem muito material de família, recebeu muita coisa, né? Então, a gente também faz essas avaliações. Até, às vezes, casas que estão fechando, às vezes, os filhos estão enterrando, a casa dos pais, né? E tem muita coisa que interessa a vocês, né? Com certeza. Gente, quem não conhece a Magnolia Remobilier, tem que conhecer. É do ladinho, quase do lado da TalkStock. É no número 1.600, na 24 de outubro, dentro da galeria. Então, vindo pela 24, passou a Igreja Nacional Auxiliadora do outro lado da rua, número 1.600, dentro da galeria. Acho que essa é a melhor referência. Com certeza. Na frente da Banca do Silvio ali, que é uma igreja, é fácil de chegar aqui. E também na quadra da TalkStock, pra quem não conhece muito o espaço. Então, assim, ó, gente. Pequenos mobiliários, objetos decorativos, luminárias, o que mais? Louças, escritaleiras. Mácaras de escrever, livros, é de tudo um pouco. Tudo aquilo que conta alguma história, tá aqui na Magnolia Remobilier. Nós esperamos vocês aqui.